Oi família, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem, com saúde, né gente? Nós estamos bem, graças a Deus, estamos aqui no Timbal Grande, aqui ó, na cidadezinha nossa aqui, atrás aí, pode ver, pessoal? Ó, estamos fazendo uma caminhada aqui, um cooper aqui na área de lazer aqui, e a gente, ó, atrás aqui, ó, estão vendo? Ó, tem um lugar para a gente caminhar, estamos esperando aqui, viemos fazer umas lidas aqui no Timbal Grande. Gente, antes de tudo, eu pedi para vocês se inscrevam, quem não é inscrito, comentem lá, deixem o like de vocês, que é muito importante para a gente, e bora para o vídeo. Então, gente, como eu estava contando aqui, nós íamos lidar aqui com as vacas da minha sogra, que foi vendida, né? E nós temos que tirar uns documentos aqui, uns coisas, estamos esperando aqui, então, resolvi me dar uma caminhada aqui, ó. Olha, gente, que lindo aqui, tem um lago aqui, ó, ó, o lago aqui, e caminhar aqui um pouco, né, até o caminhão chegar com o homem que comprou os gatos. Então, a gente deve dar uma caminhada, mostrar para vocês, então, eu vou mostrar para vocês. Ó, a Cris ali, gente, diz adeus, hein, amor? Oi, família, tudo bem com vocês? O Valmir lá? Oi, família, tudo bem com vocês? Hoje estou grão, estou na cidade, gente. Deixa eu virar, pô. Diz adeus, irmão. Oi, bom dia, família. Hoje estou grão, estou na cidade, né, gente? Ai, que chique. E hoje ele está faceiro, hoje ele está igual criança, assim, sabe? Ele foi lá no mercado, já pediu um monte de doce, sabe? Um monte de doce. Vamos mostrar para vocês lá na casa, lá. Ele está igual essas crianças lombriando, que não vêm para a cidade, assim. Eu quero tudo quanto é coisinho que não vêm para a cidade. Ele falou, ele toma café lá na panificadora, então, é assim. Isso aí com criança, a gente é assim mesmo, sabe? Tem mais criança lombriando, gente. Se não comprar as coisas, eu choro, eu arrasto os garrões na chão, assim, para que faça o maior escândalo. Não bate o pezinho, né, amor? Não, é incrível que aquilo. É, ele faz pirraça, gente. Se me alpear, aqui é fogo na roupa. Olha, gente, estou mostrando aqui para vocês, olha. Aqui é o... Como é que é? A área de lazer. Do Timbóquia. O Timbóquia, olha. Aqui é o campo das crianças brincar aqui. Tinha um senhorzinho aqui fazendo caminhada. Está vindo lá. Está fazendo caminhada lá, gente. Olha que está vindo ele lá, o senhorzinho. Vou ver se dá para enxergar. Está vindo lá. Olha ele lá, gente. Fazendo as caminhadas dele, a gente. Matinal. Tem o cachorro ali junto com nós também, ele que está acompanhando a nós. Olha, gente, que legal aqui, olha. Fazer as caminhadinhas cedo, olha. As pessoas de terceira idade aqui, olha. Terceira, terceira idade, né? É, terceira, melhor idade, como disse. É, fazer as caminhadas aqui, olha. Olha, foi lá, vida. Fala lá para nós, vem. Aqui tem uma, como é, uma passarela aqui para entrar na água, aqui, olha. Pode ir, vida. É, medo de cair lá dentro. Olha, gente, que legal aqui. Ui, é bem mole esse negócio, é uns tambor por gente, por... Olha. Duíde, está apoiando? Vamos lá, banho. Já corre. Agora dá para pescar? Tem bicho? Tem. Me diga. De uma jeito aqui, olha. Está morando ali, não? Estou morando ali onde morava o pai. Onde? Estou morando ali com o pai agora. Olha a família, aqui, olha. Os casinhos aqui, olha. Aqui. Olha a família ali, olha, cachorrinho ali, olha. Bebendo água, esse aqui. Estão dando junto com nós ali, olha. Estou de ação. É uma cachorrinha? É uma cachorra, gente. Parece que ele quer que a gente adote até ele, né? Mas deve ser de alguém que é bem cuidadinho, olha. Cocô? Vem. Vem, cocô. Vem. 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 Então, a gente está... Timboa Grande. Tem uma empresa lá, Lavar Sul. Lá, atrás, lá, Lavar Sul, a empresa de madeira, né? Fazer... 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 Passado? Aham. Vai para fora. Olha a nossa companheira ali, gente, olha. Família? Olha as minhas verduras aí, como é que estão? As alfaces, olha. Gente, essas alfaces que tem o quê? Não sei se tem um... Não sei quanto tempo. Não tem nem um mês ainda que foi plantado aqui, ó. Olha o tamanho que estão, gente. Olha aqui, ó. Coisa linda, ó. Olha o tamanhão aqui, ó. Olha o tamanhão das cabeças aqui, ó. Olha a minha mão aqui, ó. Estão enormes, né, gente? Aqui tinha uns pés de... Felipe, moia para a mãe lá, amor. O pésinho de abobrinha lá, hein, ó. O pé de... De... Jabuticaba. De tomate. Mas bem moiado, amor. É, ó, gente. Aqui, ó. Aqui é o pé de mostarda que tinha ali. Para poder dar espaço, né, gente? Para plantar mais... Para plantar cebolinha aqui. Ó. Isso aqui é uma chicória, gente. Essas folhonas largas aqui, ó. Aqui é uma chicória. Um tipo de chicória, ó. Chicória amarela, faz isso. Ó. Aqui tem mais alface também. Teve uma pessoa lá que comentou. É... Que eu falo baixinho. Para mim falar um pouco mais alto. É... Queria pedir desculpa. É... Gente, eu não consigo falar alto. Não tem como, tá? Ela disse assim que eu falo muito baixinho. Me desculpe, amiga, mas... Eu, por mais que eu tente, tem horas assim que eu... Quando me toca, assim que eu tô falando baixinho, eu levanto o meu tom de voz, mas... Dali um pouquinho já. Volto a falar baixinho de novo, gente. Então, gente, aqui, ó. Isso aqui é beterraba neta. Ó, tá tudo nascidinho. O que eu samiei foi essa semana, gente? Que eu samiei aqui, ó. Já tudo nascido, ó. Rabanete. Nossa beterraba aqui. Olha de bonita que tão. E o Felipe tá molhando ali, ó. Né, Felipe? Diz ela. Boa tarde, pessoal. Diz oi, família. Oi, família. É isso aí, amor. O Felipe tá molhando pra mim. O Bob tá ali também, ó. A gente tá circulando aqui. O Bob... Não, Felipe, não molha ele, coitadinho, ó. Pisou em cima dessa alface, ó. Não seja malvado, assim. Quer fazer? Não, eu não vou também. Deixa eu me molhar tudo, seu. Chafadinho. Ó, gente, essa alface novinha aqui, ó. Alface, mimosa. E essa aqui parece mais... Ela tá parecendo escarola, gente. Eu, pra mim, que é escarola. Eles vão desistir, core, mas eu conheço por escarola. Essa cabeça aqui, mãe, já tá partindo, já, ó. Tá rachando, né, amor? Essa cabeça deu fácil. Ó, gente, a gente tem que plantar as coisas controladas, né, no mato. É... Você planta tudo uma vez só, ó. É... Essa cabeça começa a rachar. Ó. Vai rachando, ó. Rachando, começa a rachar ali, daí vai... Vai... Já vai florescendo, tá, gente? Ô, amor, dá uma olhadinha pra mim nesse pezinho de melão lá em cima. E... Acho que é de... É melão, né, com os quatro pés que tem lá. Molhar bem molhado isso. Nossa, molhado teu, amor, vai ficar... Né? Tá filmando? Vai ficar... Beleza, né? Família, tô sendo defumada agora. E a Cris tá... Já acendeu? Limpando aqui, ó. Vamos limpar aqui, agora varrer. Aqui, ó, pra... A Cris tá varrendo aqui. Ó, com a vassoura. Pra nós queimar os... As folhas, gente, da árvore aqui. Essa pé de... De... Com a virova, gente. Pede com a virova. Já tá saindo a floração dela de novo. Daqui uns dias vai tá branco de flor. Tá cheio de... De... De botãozinho. Nós vamos limpar aqui. Agora dar uma varrida aqui no pátio dos galinhas. Aproveitar antes da chuva, tá bom, gente? Então, bora lá. Tchau. 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 todo mundo todo mundo que era vida que o Felipe tem ele dança muito bem com a rostela outro fechado olha família agora o Felipe vai tacar fogo ali nós já demos uma montada aqui no cisco gente não é cisco é só folha da árvore aqui dessa árvore aqui tem a parte do galinheiro aqui que cai bastante folha dela cai tudo veio outra folharada folhagem nova então nós estamos varrendo aqui esses gaios que são gaios de o pé de pucã que foi podado ali a gente está rostelando para dar uma limpadinha tem que tomar cuidado não põe fogo aqui a gente tem que pintar aqui as galinhas e os pés de frutífera que estão ali está tudo sortando folhagem está sortando floração olha gente penso para vocês verem aqui deixa eu mostrar para vocês está bem tardinho aqui já no sítio a gente está lidando aqui na rostra olha gente aqui olha de florzinha nesse pé de laranja esse aqui é laranja olha que lindo floração tem um ele é bicho pretão como é que é um não é camandongo olha ele lá gente olha ele lá gente ele está aqui é um vai lá olha como é que se diz o nome desse bicho ai estou medo dele tenho medo de ele picar gente como é que é o nome desse bichinho ah eu não sei ele faz ele faz a proliferação nas flores olha que lindo tem laranja já está saindo floração de novo olha florzinha aqui para vocês verem olha que coisa mais linda aqui também tem laranja e já está saindo floração de novo tudo flor que lindo né penso para vocês verem então as galinhas estão aqui né meninas olha o fogo aqui para vocês meninas ele tacou fogo ali para queimar um pouco gente porque esse na verdade não é sujeira gente é folha que vai se decompondo e vai virando adubo orgânico mas só que daí tem muito demais gente tem que tacar fogo para queimar um pouco para não ficar muito espalhado demais né limpar tudo aqui olha a gente já está tarde aqui para nós já está quase anoitecendo olha por isso que o Felipe está vaiando ali agora estão rastelando aqui passando rastela ali rastelando aqui ou que você empurra para baixo isso aqui não precisa queimar só empurrar para cá né Felipe se é tudo não tem lixo só lixo orgânico como se diz o caos não vai não vai destruir a natureza se se decompõe tudo na natureza o que vem da natureza volta para a natureza né gente gente lá atrás estufa lá olha olha gente o Felipe fez um monte aqui também ó tacou fogo aqui tem que manhar ainda dar uma olhada nas flores lá na frente ainda gente então bora bora para lá né a família está fazendo outro fogo ali para queimar as cisco aqui isso aí a quantidade de ervoreda é tudo cítrica gente ó tudo cítrica isso aqui isso atrás ali é erva eucalipto erva cítrica pé pé de pera ali ó temperinha para mim que é para ter pera gente se não cair as frutinhas é para ter pera eu vou ver deixa eu ver não sei gente você vai deixa eu dar uma olhadinha já digo para vocês gente tem as frutinhas mas é pouca coisa gente não sei ela dá carrega né mas não acaba segurando as frutinhas não sei deixa nos comentários agora a gente tem de perder de pera o que eu acho tem que fazer para segurar as frutinhas tem ali uns pezinhos as frutinhas mas é pouca coisa gente aqui ó ó gente tem um pé de butchá ó que está na hora de podar ele de novo tirar essa remessa de baixo assim para ele ir subindo para cima assim e subindo para poder se fazer lá e se troncar um tronco dele é mais grosso tá gente então tem que ir podando pedir para o Valmir fazer esse serviço para mim tá bom vou falar que o Felipe fez outro fogo aqui ó ai vai sapecar as ervas do teu pai ó gente olha ele bonita queimando mas aqui não vai lá de vez em quando gente que a gente faz porque não tem lixo 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 de coisa de lata prática essas coisas não tem gente é só o lixo que nós temos é esse aqui ó toda folha as gaiadas de eucalipto que estão caindo só isso gente continuando o vídeo de ontem não deu para terminar terminar hoje então espero que todo mundo esteja bem com saúde gente se inscreva lá quem não é inscrito deixa o like lá comenta deixa o joinha de vocês que é muito importante para nós e bora para o vídeo né gente gente hoje essa noite choveu aqui para nós graças a Deus a chuvinha boa mansa né chuvinha calma né como se diz o pessoal por aí e a gente só quer agradecer a Deus né porque tanto os lugares estão secos né gente aqui graças a Deus chovendo chuva calma então a gente tem que agradecer a Deus né então gente hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha lida no almoço vou fazer uma fazer um cuscuz com carne de sol carne com charque sabe uns dias em carne de sol mas nós aqui no sul conhecemos por charque então vou cozinhar vou fermentar ele depois de si a gente vai fazer um processo que tem que fazer então vou mostrando para vocês aí no decorrer do vídeo tá bom agora eu vou ir cá gente que para nós a temperatura está 20 graus acabei de tomar banho gente agora amanhã cedo tomei banho agora estou vou banhar para cozinhar porque eu gosto de banhar bem adiantado gente né então vou mostrar para vocês ali tá bom gente tirei lá do freezer lá o charque aqui ó agora eu vou picar ele diz aí nos comentários quem já comeu charque quem gosta de charque ó gente tá bem sequinho vai estar descongelando do freezer ó ele tá congelado tá descongelando eu vou picar ele lavar bem lavadinho e eu vou apanhar na panela de pressão para cozinhar para ele ficar todo desciadinho tá bom então vou fazer um charque hoje com com cuscuz faz hora que a Pris tá me pedindo para para mim fazer e hoje eu lembrei de que eu vou fazer por milha trouxe uma polentinha aqui para para as meninas aqui ó estão mandando ver achei que elas não iam comer estão gostando já sobrado lá a polenta já disse que tá na geladeira de que eu vou levar para comer as galinhas que ainda estão amando polenta cozida polenta achei que elas não iam gostar não ó gente pode ir um pouquinho de galinha porque tá caro né o milho então não dá para criar muita galinhada mas que baratear vou criar mais um pouco ó mas essas galinhas aqui é o suficiente para o nosso gasto tem nove tem mais dezesseis tem quinze galinhas as franguinhas tem nove pegar a galinha velha e e seis essas nove aqui ó essas mais nove vocês gostaram da polenta meninas gostaram você romeu queria um pouquinho de polenta você queria um pouquinho ó a gente a curucaca tá bem doida gritando tão fazendo o maior alvoroço o petrúquio tá ali ó petrúquio não vai cantar petrúquio não peça o like petrúquio peça petrúquio tá amedrontado gente ó o chico ali busca pé as ovelhas tão pedindo mel elas querem mel tô pedindo mel ó a família pegar os ovos já tem três cinco põe na minha blusa né porque trazendo mais cesta acho que é bem pequenininha não sei se não é uma franguinha até Catarina tá chocando aqui ó nossa safadinha não é pra chocar nada de chocar Catarina ó o Carlito o Júnior ali gostaram do polenta depois do almoço deixar pra mim dar uma verdurinha pra eles ó as meninas que tem ovinha ali dentro gente já estendi roupa aqui ó ó cobertor os lençóis e lá na frente tem mais roupa ainda as fronhas estendidas gente vamos lá buscar umas folhas de amora pra mim fazer um chá pra mim e dar uma olhada nos moranguinhos moranguinhos aqui ó moranguinhos que comida os passarinhos cobram aproveitando né é bom né gostoso a gente planta pra gente e pros bichinhos também não tem né a gente tem moçã de verde verde que tem agora madura não tem nenhum eles comeram tudo mandaram ouvir mas é assim mesmo né não dá pra repartir o pão com quem não tem ó ó a gente tem o pezinho de de ué esqueci o nome desse negócio goiaba ó tá tá brotando ali ó brotando tá saindo broto minha goiaba que benção de Deus vamos lá pegar um as folhas de amora fazer um chá tá muito bom pro clorão né tô tomando direto ó gente semente da uma perfeita vem ter por aqui ó até aqui tem florzinha ó meu pezinho aqui ó gente esses dias tem bastante frutinha aqui ó eu desconfio que os passarinhos andaram comendo tudo gente nem vão deixar florescer coisar ó socorro ali tem ó a minha morinha ali outra ali mas é pouquinho gente o pezinho é pequenininho aqui ó bem pequenininho eu tiro as folhinhas dele pra pra me fazer o chá pra mim também não ouvi foi plantado ano passado provavelmente não vai dar vai primeiro crescer mais um pouco olha tem mais amora bem pequenininha aqui pra amora dá bem pra nós essa deus o melhor meu pezinho de prótamo aqui não sei se eu conheço por prótamo ele é parecido a folha dele é parecida com a bandeira do Canadá lá ó gente é uma árvore ornamental assim pra pra bonita né pra sombreira as coisas ó e ela superou bem o frio ó a geada a neve tudo que deu aqui então ela tá provadíssima pra ser comprado mais e plantar mais aí tá gente pezinho de tanga também tá bonitinho aqui a rosa ó bem enlaranjadinha então bora pra lá né gente fazer um chazinho e fazer almoço também tá na hora os bezeros tão berrando ali a desconfiança que a mãe deles tá desmamando eles tão ó tão todos os bequinhos ali os novinhos o bezinho ela já tá ela tá desmamando com certeza já tá pra criar de novo ó os pequenininhos tão tudo ali voltando aqui gente ó coloquei aqui duas colheres de duas dois copos desse aqui ó de de floquinho de farinha de cuscuz e um de água sobrou só esse aqui ó gente da água ó agora umedeci bem ele com um pouquinho de sal também agora eu vou cozinhar no na cagula que tem aqui embaixo gente como é que se diz na banho-maria né gente esse aqui põe a cozinhar ele ali já tá a carne pronta gente já cozinhei ela destiei agora é só temperar ela tá aqui ó tá agora eu vou pôr pra cozinhar quando começar a ferver a água eu coloco deixa bem baixinho o foco cozinhar bem cozinhadinho cuscuz ó gente então até aqui a pouco vou lavar a louça aqui que tá cheio de louça churros tiram e já volto gente tô aqui ó quitando a cebola e um caldinho de de carne ó vou pôr a carne aqui pra refogar também a carne do sol charme que nós temos ó agora vou despejar essa carne aqui junto agora mexe bem pra pegar o gosto né tá eu gosto de tempero põe a orégano ele já tá pronto só isso pra fritar um pouquinho do cuscuz aqui tá cozinhando quase bom depois come o cuscuz com a carne gente já tem vídeo aí no no youtube ele já eu fiz esse cuscuz com com carne de charme tá esse ficou bom vou pegar um pracinho hum muito bom verdadeiro é delícia muito bom tá beleza pra desligar se não forra demais oi família então é isso aí vamos encerrando o vídeo por aqui um beijão pra todo mundo fico com deus até o próximo vídeo pessoal tchau